Vi, olha isso gente, eu tô... Escândalo, né? Ah, eu tenho, sei lá, desse dia assim. Ai, maravilhosa. Você é a estrela da noite. Imagina, nós todas. Olha, eu giro pra... Nossa, caralho. Pichá, e é sapato de princesa? Esse sapato serviu, Lia? Serviu, eu troquei. Pode ser, agora eu já tô colocando aqui, ó. E aí coloca o cabide em cima de cada um. Vi, as borboletinhas que eu uso. Eu tô besta. Ai, B, eles são demais. Deus me livre. É a sua marca, não é? É a minha marca as borboletas. Olha! Lia! Que tudo! Vem ver isso! O poder! Vixe, eu vou dormir maquiada. Você usa muito vermelho, você falou. Você é ruiva, né? É ruiva. Não, roupa vermelha, você pode usar também, né? É, eu uso muito vermelho. Pichá, eu tô translúcida, godeia na ruga. Não, tá tudo certo.